Depois de discutir a representatividade das pessoas negras na política, chegou a vez do empreendedorismo, consumo e processos seletivos do mercado de trabalho em relação às pessoas negras. Essa elite, ela vinha perdendo poder, privilégio e prestígio, mas, ainda assim, ela era hegemônica nos espaços de poder, nas câmaras legislativas, na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores. Ela foi sendo derrotada por uma disputa forte da consciência da população que contou com diversos atores. Destaco aqui o Luiz Gama, o José do Patrocínio e o André Rebouças, que foram formuladores de um projeto de abolição que incluía... No painel seguinte, o fórum irá refletir sobre oportunidades e estratégias de inserção no mercado de tecnologia e o viés racial na indústria de tecnologia. Eu sou Anderson Andrade, estudante de jornalismo. É o Circulando Junto Com Você, presente nos melhores momentos do campus Maracanã da Estácio.